Gente, bom dia, já tomei bândido, já acordei, como uma coisa que ninguém tá vendo que eu não tô acordado, é, tô me arrumando, que eu tô indo pra casa, peraí viu, e essa semana que eu tô usando, né, galera, e sexta-feira eu tô chegando em São Paulo, viu, sexta-feira eu tô chegando em São Paulo, vocês, eu vou passar lá, é que vai passar a nossa hoje, segunda, terça, quarta e quinta, gravando bastantes histórias com vozinho de poder pra vocês, até mais tarde, viu, tô me arrumando, tô podendo ir pra Marcelo, beijo. Gente, já estou indo, o Léo me deu estadia aqui, sendo que eu não gostei da estadia, e você me paga, toda a raiva que você me fez, você vai me pagar, bandida, agora aqui vale, que me deu estadia, me deixou na rua, entendeu, me deu arroba, certas pessoas não deu arroba também, e prometeu, e de quinta-feira chegou prometeu arroba, prometeu arroba pra mim, não me deu, gente, tô indo pra casa, porque é camarada, tchau, 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 tchau amigo, obrigado de verdade, obrigado mesmo, obrigado mesmo, de coração, vou morrer de saudade de vocês, vou voltar sempre. Tão amostrada, tão metida, olha, como ela leva a mala, porque quebrou, não sobe não, bichinho, olha, tem que levar, carregando a mala, acho que já chegou, é aquela ali, olha, tá quebrada, a mala dela não anda não, olha, olha, Lucas, não ela botou, Lucas, a mala dela não anda não, assim como a nossa, olha, eu devo te botar, vizinha, vamos, isso aguenta nada, mulher, sério, isso aguenta nada, mulher, olha, tá tão assada, né, mulher, 3G de micareta, e é, não era isso que você falava lá na micareta que tinha namorado, não era, vai, vai, vai fazer essas coisas, vai pegar e não dei santa, e ela fazia assim na micareta que a gente... é, mulher, puxa a mala, mulher. Eu já falei que você tá empenrada. Mulher, puxa a mala que nem ela, mulher Agora é tão metida Tão amostrada E é amostrada uma coisa dessa, viu? E ela é amostrada, ela E ela é amostrada